Quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Made in Brasil vs. Renegades! E o MBR vem de SHZ, Zit, El, Tchelo e ele, bom talha! Brasil! E a Renegades vem de Alistar, Zico, Red, Sims e Malta! Toma, toma, toma! Estamos aí, é a última MD3 aqui da Tribuneira hoje, né? Brasil em campo, Brasil em busca de ficar vivo... Toma! Rasgado! É que o bicho não tem muito dente, então ela mais baba do que morde. Então, a Piquiné começou a gritar, a Piquiné, ela é esquia, ela grita antes de sentir a dor. Aí o Lininha já ficou em choque, eu falei, cara, isso aqui não é, isso aí, isso aí... A intenção de vacilar, velho, porque não pode mais. Tem Molotov, e aí chegou, ó, perfeitinha. Hum, tá com tão pouca vida, tão pouca vida, beleza! Beleza, El, beleza! Ó, 3x5, reposicionamento, o Alistar... Nossa, o Alistar, que é isso, Alistar? Lagou, será, Elan? Não tem como lagar, 4x1. Beleza, Tchelo! Nossa, ó, ó, fragzinho de grátis! Beleza, CHZ! Que é isso, aí agora, ó, valoriza, valoriza, valoriza! Olha só! Volê! Ele jogou a W fora, ele jogou a W fora, olha que malandro! Jogou a W fora, né? Nossa, olha, isso seria o mundo perfeito, velho. Eu tenho um galgal transmitindo para eu tirar um cochilinho. Olha o Malta. Dá nele, Tchelo, dá nele, Tchelo, é isso! Beleza, El. Horroroso, cara! A defesa da RNG pra trás Caiu o Alistar, que era o único que tava avançado Vem a ganhar no cello, 7 de HP Lembrando que não cobriram Meu Deus, o cover, ele não foi feito Vai caindo um por vez, todo mundo ao mesmo tempo Já viu matar burro? É um negócio que os cara coloca Pros burro não saem da propriedade Eu vou te mostrar o matamula Olha o matamula aí Olha o matamula aí Olha o matamula Porque aqui, a A é nossa C4 plantada Se bem que o Masterchef é o carro-chefe hoje da Band Deve ser, né? O Masterchef é, não é? Eu não sei Vai ter na Band, sim Opa, o mouse pulou esse HZ O mouse pulou esse HZ Maqui Aqui, tanto faz Como tanto fez É tudo nosso O Cico tá ali, ó Queremos fazer uma jogada de mestre Ele vem Olha aí Opa, vazou 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 o barulho Nossa, ele nem escutou a bomba ser plantada Ele nem escutou Ele tá tão... Ó, aí é brincadeira, né? O cara ficou ali só fiscalizando a cabecinha Só fiscalizando a cabecinha E a hora que a cabecinha apareceu, ele pimba 3x2 3x2 É o round do jogo Eu não sei nem se eu torço pra gente fazer 15 Será que a gente vai fechar esse mapa, senhores? Beleza Ó, como os três juntos, o cara fuzilando Descendo o dedo lá de trás É isso aí, porra A parede é 90 agora, ó Ó, o Carol, olha o Alistar, ó Já veio... Olha, olha, puta que pariu O cara veio Olha a confiança do marreco, cara Esse cara vai ter que ser punido Esse cara vai ter que ser punido, ó Ó Meu Deus Meu Deus Meu Meu Deus O Alistar, o cara tá... O bicho tá como, velho? Chegantesco, tá ligado, velho? O bicho falou, cara Tá comigo, tá tranquilo Pode vir Eu vou, ó Ó, eu vou Ele já tá ali Olha de um lado Vai do outro Ele vai querendo achar, ó Ele tá louquinho pra achar alguém, ó Vacilando, velho Tá louquinho pra achar alguém vacilando, ó Ó, tá... Meu... Meu Deus, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Pegou o link, vai começar, BT Peguei não É, o outro Você viu que é legal E como é? O que é Tione Opa Sou... Mandei no teste aí, BT Obrigado, hein Mi BR, RNG Mapa 2 Beleza, SHZ Calma, calma Beleza, SHZ Beleza Mi BR, Vente, SHZ Tchelo, IELA, SIT, IELA Que bom, falha Brasil 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 Ah, é nosso C4 plantado E a RNG Vende Cico Ins, Hats, Malta E ele que acabou com o primeiro mapa Ali estar Uh... Só ganha no OT Cacetinho Brasil Vai falando da C4 Um pouquinho mais pra frente Vai levando Calma, 4x4 4x4 C4 plantada Sonha comigo, RNG Vamos, vamos Vamos tentar esse 4x4 Gostosinho Bom de dar backup Nesse bomb aí, ó É só pular É só pular Quem vai pular primeiro? O AW O AW O AW Não, Tchelo Não põe a carinha não Não põe a carinha não, Tchelo Isso Ó, ó A gente é curioso pra caralho, cara A gente é curioso pra caralho Parece que nós temos uma bomba pra desarmar lá dentro Falem É isso, porra Gal O jogador chega a brincar com o coração do torcedor Não é, cara? O Tchelo cravou, meu amigo Só descrava Quando tiver que descravar O cara pode ser que dê a chance, né? E ele deu Pegou o Tchelo depois, escravado Tem alguns pixels Tem alguns pixels que ele faz a jogada, né? Fora isso Ele só garante, né, velho? Calma, ó Tamo entrando É 4x4 Molotov no Hats Já foi morto É só o Malta Beleza Tem dois aí, ó Pra dentro do mercado Tem espaço pra plantar Beleza O Ciclo entregou É 2x3 O SHZ Com 2 de HP, velho E aí passamos pulando ali Exit Acho que o Shell Tá escutando a rotação do Malta, viu? Sabe que ele vai vir em L Eu não quero os IK, não Mas essa é nóis Acertou, acertou Beleza Ele tomou Ele tomou Nossa Nossa Meu Deus, sério Meu pai amado Meu pai amado, professor Tem que ter muita fé Gal, mas aí que eu não entendo Gal Tem dois jogadores da VBR Que conseguem fazer o plant Estão bem posicionados E estão querendo resolver Antes de serem requisitados, né? O cara que voltou a C4 Não precisa trocar de posição O cara que está em cima do Z Hum, voltalha, voltalha Caramba, a gente tá cobrindo De muito longe, velho Beleza Beleza Oh, e a C4 foi, hein? E a C4 foi, velho Deu Hs Tá ótimo Tá ótimo Ó Ué E o cameraman? Ah Ele comprou a briga Do cara que tá vindo nas costas Aí ele voltou pro Boltz Nossa O Biel avisou que tá marotando Não precisa morrer, velho É só o Hats, velho É só o Hats É só o Hats Já tomou beleza 9x9 Não, uma coisa que tá Que é sacanagem mesmo, velho Que é sacanagem mesmo Que a gente tá lutando Por um dia melhor Aqui, ó Primeiro campeonato de LAN Você vai indo É meio que categorias, né? A String A É câmera Fora do jogo É câmera Na cara do jogador Na família É família Amigo Porra, conteúdo A String B Já é aquela camerazinha Só em game Tá ligado? A camerazinha em game E a String C Nós nem tá vendo a lata de ninguém Tá viu? Se é em LAN Se não é em LAN O que tem O que não tem Nós nem viu Porque a gente só jogou na String C Hoje, velho Nós só jogou na String C, cara E vamos ser sinceros, Gal Talvez tenhamos um dos melhores números aí do campo, hein? É, mas é, velho Mas Talvez não Talvez não Estamos disparados É, tem que avaliar isso daí Pelo menos Uma camerazinha na cara do botão Uma camerazinha, né, velho? Você não quer ir lá fazer essa camerazinha? Não, professor Calma, amanhã eu vou estar em campo aí Vamos pegar uma câmera remota aí Faz uma camerazinha aí, né? Ah, tá Entendeu? No round, no round Quem matou alguma coisa, né? Bora, Tchelo Nossa, ele abriu demais, velho Close range a WP, hein? É, então Uma tomada Você vê que você se complica um pouco, né? O Tchelo, ele acabou se colocando numa situação Que ele se complicou, né, velho? A WP, ela virou uma shotgun, né? Mas o pior Ó, o Bolt tirou com o M4, ó Ó, pulinho roubado o taco O pulinho roubado o taco Deixou a smoke do pé Vai indo Já foi o exit O Yael tá esperando Já... Caramba, o Cico pulou muito rápido Eu nem vi ele pulando, cara Opa, olha aí Travou o corpo Mano, cara Esse smoke virou Esse smoke no EI Vira uma ano Esse smoke do Yael Vira uma ano E o Tchelo Que sobe na van Não vira? Ah, mesmo Virou, não O Boltz, ele nem clicou, velho A smoke, teoricamente Quem vem, quem vai Então toma Ó, o Tchelo, velho Boa movimentação Beleza E aí é 5x3, velho Né, não precisa ninguém aparecer Tamos os nosso O cara queria atacar a Molotov embaixo Acertou em cima Você vê como é a vida? E ainda acertou um pouquinho embaixo, velho Nossa Vacilou, pimba Nossa, velho 4x2 Tinha que morrer esse cara É O SHC, ó Beleza, Tchelo Beleza, Tchelo Ó Se aparecer, aparece junto, Yael Aí, maravilha 15x14 Beleza, acredita Foi o que eu falei pra você Dá pra acreditar Como é que tá a grande adversário? Tem dinheiro? Tem Full armado Full armado Vamos lá Também estamos bem armados O Sheldon tem a W O que que vem agora, hein, Gal? O que que vem agora, meu, velho? Se Deus quiser, é um OTzinho, velho De muita pressão Acho que o time do Renegade vai jogar devagar também Pegar esse meio Dar uma segurada no jogo Split B tentado bem pros caras Talvez venha outro Split B aí Se Deus quiser, vai vir um OTzinho aí Jogada do IBR agora é AWP avançado na B Tá bom Cara, isso daí ganha, né? Uma posição muito importante Mas agora ele tá Agora o Thiago não pode vacilar Porque ele já não tem informação Se tem alguém na cozinha Se bobear, recuar mais um pouquinho, velho Pra você ter a proteção ali De errar o tiro Perigoso, Gal Perigoso, é Mas você pode botar ali Um pouquinho de segurança ali, né? Um pouquinho Um passinho pra trás Um pra direita Um pra esquerda Você vai ter um muro na sua frente Confia, Gal Confia no trabalho do jovem Ligação dos caras Vai fazendo quatro Tentou passar a cabecinha Deu bom por enquanto Acertou a jogada do IEL Olha lá, o que você falou Olha o que você falou Meu Deus do céu Nasceu de novo, Gal Confia no trabalho dos jovens, cara Isso é duro, velho Confia de olho fechado, né, velho? É o split B que vem aí, Gal Vem pelo pique ainda do L, ó Nossa Não, 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 não Tá perigoso isso aqui pra gente, velho Muito perigoso, velho Estamos numa jogadaça do Boltz agora Então toma, o Boltz Tá cego Beleza, beleza Beleza Calma, 3x2 17 segundos Ele vai ter que plantar Meu Deus Perdemos, perdemos, perdemos Não acredito, porra Eu não acredito, porra Ah, não acredito, porra, velho Olha a cara do maluco da esquerda Ele não acredita também, Gal Não acredito, porra, velho